Olá, amigos do canal Escola de Salgados! No vídeo de hoje, pessoal, mais uma receita de sobremesa campeã, pessoal. Pudim de coco. Pensa num pudim gostoso pra você fazer aí. De sobremesa para toda a família, pessoal. Dá também pra você fazer para o Faça e Venda. Olha isso, super cremoso e, pessoal, muito fácil de fazer, tá bom? Vale a pena você ficar ligadinho nesse vídeo, porque vem coisa gostosa aí, pessoal. Dá pra se preparar já pra fazer, para as festas que vão chegar daqui a pouco. Final de ano, é muita sobremesa pra fazer, pessoal. E esse pudim é realmente delicioso. Fiquem ligadinho aí, porque logo após a nossa vinheta, eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Então, vem comigo! Bom, pessoal, pra fazer o nosso pudim de coco, nós vamos usar... Deixa eu dar uma... Aqui, ó. 300 ml de leite de coco. Olha só. 300 ml de leite de coco. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Também vamos usar... 3 ovos inteiros. 1 colher de sopa de amido de milho. Já foi por aqui. 3 colheres de sopa de leite em pó. Vou usar também aqui, pessoal, uma caixinha de leite condensado. Leite condensado da melhor qualidade que você puder comprar. Pronto, já foi. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Olha que fácil. Olha que delícia. E uma xícara de coco ralado, tá? A medida da minha xícara é de 250 ml. Agora, pessoal, é só bater, tá? Vou bater por aproximadamente de 2 minutinhos e meia a 3 minutinhos. E já volto colocando a mistura na forma. Bom, pessoal, eu tenho aqui a minha forma que eu pisselei com margarina, polvilhei com açúcar. No meu caso aqui, eu coloquei o açúcar cristal. Pode ser o açúcar refinado também, tá? Se você quiser fazer com a calda, pode fazer com a calda também, tá? Mas a calda vai dar um toque aí mais escurecido no seu pudim de coco. E eu quero ele bem clarinho pra finalizar depois. Olha só, pessoal. Acabei de bater aqui o pudim de coco. Vou colocar ele aqui na minha forma. Olha. Vou deixar o diâmetro dessa forma lá na descrição do vídeo pra vocês. A conta, né? Olha aí. Maravilha. Vou vir aqui, ó. Papel alumínio. Fechar bem fechadinho aqui. Vamos levar em banho-maria, tá? Pra assar em banho-maria. A temperatura, pessoal, de 180 a 200 graus. Já vou colocar a minha água aqui, ó. Ela não tá tão quente, tá? A mudança é botar água quente. A minha tá morninha aqui. Ó. Encher até a metade, mais ou menos, da forma. Da forma que tá com pudim, tá? Você vai olhar. Quando tiver mais ou menos na metade da forma. Tá bom. Vou levar pra assar de 45 a 50 minutos, tá? E assim que tiver assado, eu volto pra vocês pra falar o tempo certinho. E mostrar pra vocês como ficou essa delícia de pudim de coco. Bora lá? Tá aí, pessoal. Olha só. Depois de assado o meu pudim, 50 minutinhos. Deixei ele duas horas na geladeira. Espero esfriar um pouquinho fora da geladeira. E depois coloco na geladeira. Duas horas. E aí vou desenformar. Uma hora, se você quiser. Você pode botar uma hora na freezer. Que aí já fica legal. Tá bom? Agora eu vou desenformar pra mostrar pra vocês como ficou esse nosso pudim de coco, pessoal. Olha, deu uma machucadinha na faca. Porque eu passei a faca em volta dele. Mas olha, tá perfeito. Agora só vou finalizar jogando aqui um coco ralado por cima dele. E tá pronto o nosso pudim de coco. Olha que maravilha, pessoal. Dá pra fazer para o face venda. Dá pra fazer aí para enfeitar a sua mesa, uma sobremesa aí no almoço especial. Ou no dia a dia, pessoal. Porque é uma sobremesa muito gostosa, muito deliciosa. E como vocês viram aí na receita, fácil de fazer. Tá? Se você gostou, corre lá. Taca o seu joinha para o canal Escola de Salgados. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal. Inclusive esse aqui, ó. Eu agradeço. Qualquer dúvida, vários comentários. É só perguntar que eu vou responder para vocês. Se por acaso você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal. Vai aqui, ó. No... No dizer aqui embaixo. Inscreva-se. Clica ali para se inscrever. Clique no sininho para receber de primeira mão todas as novidades do canal. Temos vídeo quase todo dia. E sempre vídeos aí para o face venda. Ou para você fazer aí no seu dia a dia. Ok? Um beijão para todos. Um grande abraço. E até mais. Um beijão para todos. E até mais. Um beijão para todos.